Na semana que vem, nos dias 12 e 13 de agosto, a UFPR recebe o primeiro seminário avançado de comunicação política. O encontro vai acontecer no auditório do Campus Juvevé da UFPR em Curitiba e terá a participação de um dos mais respeitados professores e pesquisadores da área na América Latina, o jornalista e doutor em comunicação Felipe Vergara Maldonado, da Universidade André Bello, de Santiago, no Chile. Além do pesquisador, participam também representantes de quatro grupos de pesquisas da UFPR. O evento é promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Paraná, o PPG com UFPR, em parceria com o Grupo de Pesquisa em Comunicação Eleitoral, o CEL UFPR. E o UFPR Notícias de hoje recebe uma das responsáveis pelo evento, a professora doutora Luciana Panque. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, Bruna. É um prazer também estar aqui para a gente poder divulgar o máximo possível esse tema que é tão relevante, especialmente agora. Então, professora, primeiro, para começar, conta para a gente o que é esse evento, como é que funciona isso. Bom, a gente está promovendo como um seminário avançado na área de comunicação política, tendo como público-alvo não apenas estudantes de graduação, mas também de pós-graduação na área de política, especialmente, e na área de comunicação. E a gente colocou esse nome, o avançado, não no sentido de restringir público, porque a gente fez aberto à comunidade, mas para valorizar a questão acadêmica de uma análise política. Estamos, né, em momentos, assim, dos quais o país, e vamos pensar o mundo todo, ele está efervescente, né, nessa questão das paixões políticas, e é muito importante que a gente publicize o máximo possível do que se faz em termos de pesquisa em comunicação política para ter análises sólidas, análises científicas sérias sobre esses fatos, né, atuais que a gente está vivendo, especialmente aqui no Brasil. E quem é convidado a participar desse evento, então? Quem é que pode vir? De que cursos? Ou precisa ser da universidade? Não precisa? Como é que é? Não, não precisa ser da universidade. A gente fez com intenção, realmente, que a comunidade possa vir, porque é um evento como política de portas abertas, né, a gente quer, realmente, sempre deixar a universidade de portas abertas para a população. É um evento gratuito. A gente abriu inscrições, né, porque o auditório, ele tem um tamanho limitado, né, a gente abriu 130 inscrições, elas praticamente já estão esgotadas, então a gente sentiu que tem uma demanda bem grande, né, pelo tema e uma necessidade de se conversar sobre isso, né, e a gente decidiu, isso daí agora, quando a gente já viu que já estavam se esgotando, realmente, as inscrições, de abrir uma lista de espera. Então, ainda quem não tenha se inscrito e queira, tenha interesse de vir nessas duas tardes, né, na segunda e na terça-feira, dia 12 e 13 de agosto, pode entrar nessa lista de espera, que muito provavelmente vai ter essa oportunidade, que às vezes pode ocorrer da pessoa vir na segunda e não vir na terça, vamos pensar nisso, né. Então a gente vai fazer o máximo para que todos os interessados possam participar com a gente dessas duas tardes aí de discussão sobre política. E esse momento que a gente vive de político, momento político mesmo no Brasil, ele torna mais urgente essa discussão dos pesquisadores da área? Como é que isso influencia também nesse, no próprio evento de comunicação política, mas nas discussões de pesquisadores mesmo também? É, a gente tem um cuidado muito grande enquanto pesquisador, né, dessa área, porque a gente costuma dizer, né, que política, futebol, religião, né, são temas bastante envolvidos, né, na questão das emoções, e que a gente como pesquisador, a gente tem uma responsabilidade muito grande de respaldar metodologicamente as nossas análises para que não fique parecendo achismo ou opinião. E nesse momento que a gente está vivendo numa polarização nunca vista no país, realmente de amor e ódio, né, a gente precisa ao máximo possível ter análises consistentes para ajudar na formação da opinião pública. Porque a opinião, os seus, né, suas preferências políticas, as pessoas têm. A questão é que muitas vezes não estão respaldadas por coisas mais racionais, né, ou por fatos concretos. A gente tem observado, por exemplo, várias pesquisas científicas sendo menosprezadas, né, por áreas, né, do governo e as próprias universidades. E a gente tem que pensar que a pesquisa, ela tem um fundamento, não é uma opinião pessoal, não é movida pela paixão de nenhum pesquisador. Então a gente dividiu o seminário na segunda e na terça, na segunda, com a participação dos quatro grupos de pesquisa aqui da nossa pós-graduação em comunicação. Então nós temos duas linhas de pesquisa na pós, e uma delas é a comunicação política, a outra é a comunicação em educação. Então são quatro grupos de pesquisa e os quatro grupos estarão presentes mostrando análises e resultados da política atual, na segunda-feira à tarde. Na terça, que virá, então, o professor Felipe do Chile, ele é integrante também da associação, que eu sou vice-presidente, que é a Associação Latino-Americana de Investigadores, né, de Pesquisadores em Campanhas Eleitorais, o qual será, então, uma mesa dessa associação, que a associação, o nome se chama Alice. Então a gente fez uma união do nosso grupo de pesquisa, que é o CEL, a pós-graduação e a Alice, que é essa associação internacional, para que a universidade também esteja aberta para um olhar latino-americano, que a gente nunca não se isole, porque esses fenômenos políticos, eles estão acontecendo não apenas no Brasil, estão acontecendo em vários países, de uma chegada de uma direita mais radical, de uma pauta mais conservadora, de uma pauta não ambiental e assim por diante. Então, a gente não pode se isolar. E a intenção com a vinda do professor Felipe é justamente a gente abrir uma oportunidade de um diálogo latino-americano aqui na universidade. Legal. Muito obrigada, professora, pela tua presença aqui no FPR Notícias e por esclarecer como é que vai funcionar esse seminário de comunicação política aqui. Eu que agradeço a oportunidade e para quem quiser ainda se inscrever, nos procure então no Facebook, está aí na legendinha certinha onde é que a gente está, que é o facebook.com.br. E ali estão todas as informações para quem quiser ainda participar do seminário. Obrigada, professora.